Política e implementação do Regulamento Tarabando e Suco no Aldeia Cira precisa retornar apoio à autoridade local, Cira. Presidente da Assembleia Posto Administrativo, Remesio Jacinto Mendonça, agradece ao parceiro internacional no Nacional Rússia e Zéica no NCO Reibia Timor-Reste, e ao serviço remoto com a autoridade de Suco-Rua, onde cria o Regulamento Cira, e ao apresente à Assembleia Posto Administrativo, onde retornar aceitação na aprovação que implementa o Suco no Aldeia, onde a comunidade cumpre o Regulamento Tarabando. A comunidade cumpre o Regulamento Tarabando. A comunidade cumpre o Regulamento Tarabando. Nós somos louros, nós somos membros, nós somos cidadãos, 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 cidadãos, nós somos cidadãos, cidadãos baterais, os sectores relevantes, somos cidadãos. Diretor Rebieta Timor-Leste, Matheus Suarez da Teten, precisa em discussão entre a autoridade local no Lianain, no Rio de Janeiro, Cidadão, ou de talramuto canoem quando o regulamento vai ter abandone. Eu quero dizer que a preocupação da sua rua no NB, é que eu tenho algo. Eu tenho a preocupação da governança do Timor-Leste, do Ministério da Agricultura e Pesca, do Direção Floresta, e eu tenho que sair com a Timor-Leste, sair com a Green Climate Fund, nós somos fundos no NB mais do Green Climate Fund, porque o suco ruas não é, não é o suco ruas, o suco ruas não é o primeiro. Nós somos suco-suco, então o suco ruas não é prioridade, ou estabelecer o suco-suco, ou se o suco-suco, ou estabelecer o suco-suco, ou estabelecer o suco-suco, ou estabelecer o suco-suco, o suco-suco, a suco-suco, a suco-suco, O Regulamento Nebemagreta na aceitação se parte da autoridade local no administrador posto remissivo Rodievita Comunidade Rússica Animal Laulivre no Estraga e Marcelo Gnatós no Ai Roriz no Mós Cuidado Ambiente no Natureza. Equipa Cobertura, GEMEN.